Então, passamos aqui a doutora Resigna-An, Rússia Conselho-Estado. Bom, a razão principal, e a razão Barac, claro, mas fulham julho, agosto, setembro, na UEN, havia atividades nível nacional Barac, e a atual viagem para distrito, subdistrito, do sul, com a aldeia Balum, e nós, nessa campanha política, viagem, lhe liu exploração e turismo, eu sei lá, fotógrafo, videógrafo profissional, para ralo filmagens, eu combino com o website online da Europa, da América, para todos nós vermos o ralo, que se transmite. Portanto, seja contente com a ideia, estamos com o único ex-presidente do Prêmio Nobel da Paz, que diretamente rola a promoção de turismo para Nia Rai. Então, ser pronto a tu transmitir, né, ida, ida, claro, na medida possível, né, boa também a bela, busca mais, loura e ajuda, balumba, emma e a forro, né, mas vê, portanto, tamanei, roteine, que fulham, a rua agora é julho, outro fim do ano, aí há tempo para participar. Mas vê, o Conselho do Estado, mas, agora é que órgão ida com o Timor-Leste tem carreira de dia que fale. Há tu ralo nessa Lei de Estado de Emergência, né, que eu concordo, embora, né, aspetos balam com a aplicação da Lei de Estado de Emergência, né, a unha ou não, na unha interpretação da Constituição, nem precisa ler o Estado de Emergência ainda. Quando ia a razão rumo à saúde pública, bale, ralo, tu ir lê e dê, lá já falei, estado de emergência, ralo, regulamento. Serviço de imigração vai bem, e é mundo, né, controla o aeroporto, quando precisar do Estado de Emergência para ser mais belta, mas, enfim, mas pronto, né, liutiana. E, portanto, Raul concorda, mas ela é lume contente que a situação mermar, né, que é situação grave, talvez, que ofende, eita no dar Estado, no dar EMA, no dar líder, a situação em Mianmar, né, e tal, belíssimo. E tem o lucro, ralo, relações diplomáticas, ó, senhora Suu Kyi, ó presidente, Mianmar, né, Relação DIAC, militar, cera, ralo, golpe de Estado, e timono, ralo, abstenção. E o ministro nem consulta o primeiro-ministro, lá consulta o presidente. E fosse a Raizeluk, né, bem, presidente, primeiro-ministro, lá rona, lá sim, consulta, mas eu sou ministro, para a decisão ainda não, né, ministro resignante ou não. E também, Raul moça, né, desapontado, Raul, porque Raul, ela parte, é, mas pronto, né, presidente Nian Nguyen, desacreditamos, presidente, quando o presidente qualquer dia colhia da Caracau, quando a questão seluca nessa Sahara Ocidental, ouça a Raizeluk, a não ser presidente, Mianmar, Estado soberano, eleições livres, democráticas, senhora Suu Kyi e Manan, então, mundo toma, reconhece, militar, gerar o golpe, e tal, abstém. Agora, a Caracau vota a favor da resolução seluca, em que natureza não é sandeite. E, portanto, também o Timor-Leste apoia o Sahara Ocidental. E depois, pior, grave para o Timor, mas que não é? Normalmente, o Timor, política, o Raizeluk, o Raul, em 2002, a questão política internacional, o Timor tem que consultar a Indonésia, o Raizeluk ASEAN, para tudo isso, que é o Timor, que busca serviço, ou a Raul, a Raul, a iniciativa com a tomada da posição internacional, Larona, vizinho, ou seja. Então, Raul, consulta dinâmica com a Indonésia e a ASEAN, mas é importante ler a Indonésia, também tem vizinho imediato. Agora, então, Indonésia, Singapura, Malásia, Vietnã, Filipinas vota a favor, Timor, Timor-Leste, em vez, há muito com o Raizeluk, o Intervizinho lá, há muito com a Vale, ou a China, ou a Rússia, ou a Somália, ou a Síria, ou o Iraque. E a CPLPN lá, mas, o todo vota a favor, o todo. Timor, Mesaque, União, lá vota. União Europeia, 100% vota a favor da resolução. Estados Unidos da América, Canadá, vota, Timor, lá vota. Então, quer dizer, saída magné. Política, saída magné. E o presidente, e o assunto não é, nem tem colhão. Então, não é que o chefe do Estado, o máximo, é a raiva, né? E o ensaureação russi líder internacional, Síria, relaciona a vota abstenção do Mianmar? O que é o think tank da instituição? O que é o rumo que já conhece? Barbarac, Ásia, Europa e América. O que é o Raik Fodak? O triste, o crítico, o timor na posição? O Raik Fodak? Então, sabe-me que o timor abstém fálido da questão. Por exemplo, se há resolução, quando vai ter o povo palestino na União, o timor vota a favor? Qual a vota a favor? Se há problemas rumo à resolução da Assembleia Geral, quando vai ter o fundo e ao Iêmen, o timor vota a favor? Qual a vota a favor? O fundo irá a Mianmar? Beshegita, golpe militar. E o Raik Nebe e Itabelatete, central da Asiã e da Indonésia. E o presidente Jokoio, ministro do Retno, posição clara, os condena. Igual a nós, nós somos Malásia. Então, este é uma forma que... Então, claro, o Raik Fodak, crítica do Raik Fodak, é um contato com o Raik Fodak. Também conhece o Raik Fodak. Se já tem a intervenção internacional para o Raik Fodak, o Raik Fodak morreu bem, quase morreu. O Raik Fodak não tem o Raik Fodak, o Raik Fodak. E, claro, a questão sempre... Se era ruso para explicar. Se era leitona, até que é totalmente contra a posição da União. Mas, triste, estamos timor de nada, mas não. Não, não, não. Temor agora é a credibilidade zero. Se temor buka, estamos orando a cara, candidato AMBA, o Conselho de Direitos Humanos, a UATETE, Foguete. Primeiro, União Europeia, vota. Se é PELP, dificilmente a tua vota para Timor. E, claro, Indonésia, Malásia, Singapura... temor do mundo, mas não temor. Problema boa é a gente lá, em Mianmar. E a gente vota a gente, a vota a gente, a vota a Indonésia, e agora tem a carrega a gente, pois é para o Conselho de Direitos Humanos. Então, a gente tem que ter a candidatura, e a gente tem que ter a candidatura. Também sei lá com, e lá com bota. E, emma balun, de hanggatá, idane partihus e manobra idade, ou destraga, presidente atual. Misalho, doutor, nhanhâng. Há uma manobra estraga, ou presidente, e lá há lo, e a gente não é presidente. e interpreta conforme a aula que participa, e o Conselho de Estado é uma barra que não vai, a Thama Idafalde, a Thau Anifateng, e lá há problemas votos, lá há conselhos ministros, lá há membros do governo, lá há o Ienabá, o Nuder ex-presidente, portanto, lá há o Belasai, lá há o Belthama, lá há esse impacto para o governo, lá, né. E, Rôsia, рам means once again, um momento da reunião como a Senegal Gicka, com uma reunião que colocava nós agora... ...major vamos dar um reconhecimento para a prefeitura. Oi. Fotografia, aqueira, aroca, revistas e livros, online e livros, para tudo beleza Timor-Nian. Mesmo que é uma velha maicária que estava com a Covid, mas pelo menos se era o ar. Quando eu estava postando fotografia Timor-Nian, o meu mundo estava todo aqui fora com beleza Timor-Nian. Então, o meu mundo estava fazendo fotografia, o que estava fazendo fotografia, não era muito bom. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi?